Música Já estamos de volta, 11h59, tava numa festa o programa Isso, tava todo mundo querendo fazer foto com o piloto Teu pai gostou lá na casa dele, Jefferson? Gostou, seu Benedito Pra mim, é claro, né? Só pra mim, desculpa Não, só Benedito, não Ele só manda beijo pra mim Menina, para de conhecer Ele mandou um beijo pra equipe do Agora, né? Um homem íntegro Acreditem no que vocês quiserem Vai, vamos chamar a paretinha 11h59, virando o relógio pro meio-dia E olha só, em Parintins, caso sério, hein? Uma erosão no Rio Amazonas ameaça residências da rua Armando Prado Essa rua fica na zona oeste da cidade E é o famoso fenômeno das terras caídas Quem conta pra gente essa história e diz pra gente como é que tá a situação lá É o Tadeu de Souza, aqui na tela Alô, Márcia, alô, Bruno, alô, amigos do Agora Márcia e Bruno, tem uma rua aqui em Parintins Chamada Armando Prado Que fica, começa aí no bairro de São Benedito É aqui nessa área Esta rua A erosão das águas do Rio Amazonas Estão acabando com a rua E ameaçando as residências Das pessoas que moram aí Na rua Armando Prado Na tela do Agora Moradores da rua Armando Prado Do bairro de São Benedito, zona leste da cidade Estão apreensivos com o desmoronamento Deste trecho da referida rua Os moradores estão apelando as autoridades Para que sejam tomadas providências Segundo eles, todo este trecho está comprometido Pela erosão das águas do Rio Amazonas Olha, é difícil, né? Porque não é um ano e nem dois que está essa situação aqui, né? Já faz muitos anos e só promessa, promessa e nunca fazem nada, né? E a cada dia vai, cada tempo vai caindo, né? Já caiu acho que uns, mais ou menos uns 20 metros de terra aqui Então a gente vai, a gente conversa Mas até agora nada foi feito, né? A gente já acionou a Defesa Civil E como vocês já estão vendo Eles já interditaram a área, né? Porque estava passando muito carro pesado aqui Então com o peso ia compactando mais ainda o solo, né? Então até agora o que eles fizeram por nós foi isso A Defesa Civil Municipal interditou a rua A Secretaria de Obras informou que existe um projeto em andamento Para a construção do muro de arrimo na área atingida pela erosão Bom final de semana a todos Nós voltamos na próxima segunda-feira Do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa Agora Obrigada, Tadeu É um problema porque vai perdendo parte de terras, né? De terreno ali das casas, das construções, da rua É um fenômeno muito comum em vários municípios do nosso interior Que a cheia vem, encharca, ensopa a terra Quando acontece a seca, essa terra seca, pesa E acaba sendo levada ali pela água dos rios e pelo banzeiro, né? Vem aquela água, bate e acaba levando os pedaços É muito importante que nós saibamos Principalmente os prefeitos, obviamente Lidar com as características e as peculiaridades do nosso clima Do nosso meio ambiente Para poder garantir a estrutura das pessoas, das famílias E dos próprios municípios Porque se não vai comendo, o município vai ficando sem área, né? Os municípios do interior, as cidades do nosso interior Olha só como é que está a situação lá, né? É, espera aí providências das autoridades De Parintins que possam solucionar o problema dos moradores Ali da zona leste da cidade 12 e 2 Vamos dar de tudo porque chegou Hora boa, hora leve Hora da gente vir aqui no programa da comunidade Na minha casa, agora, no ar Toda vez a gente dança essa música Quando o céu mostra a vinheta, gente Toda vez Porque não corta pra gente Não, melhor não, né? Melhor não E o Bruno dançando também Vamos voltar agora em definitivo Pro Armando Mendes Onde o nosso querido Emerson Santos Tá lá invadindo as casas, comendo a comida E a pergunta de hoje é Atenção, Bruno Fonseca Responda a pergunta Qual o nome do nosso operador de áudio? Solta a sirene, Ricardinho! Ricardinho! Ricardinho, não é solta a sirene, não Ele tem que soltar nada Só a sirene Aplausos! Falou aí Meu Deus do céu, Senhor Vai, meu Deus do céu! Isso mesmo, Márcia e Bruno Olha, manda um abraço aí Para os nossos amigos Da Moldion Eventos Aí, né, meu amigo? E também para o Pinduca Ricardinho, me falaram Que é o teu time ali, ó É isso mesmo? É o teu time ali, Ricardinho? É ele, falaram aqui, viu? É o seguinte Solta a sirene aí, Ricardinho Que o top é sério agora Tá o seguinte Eu tô chegando aqui É aqui mesmo? Alguém? É aqui mesmo? Tudo bem com o senhor? Tudo bem Qual o seu nome? Sten Garcia, do próprio Como é que é o nome? Sten Garcia Cadê o povo daqui dessa casa? Posso entrar aqui nessa casa? Eita, tudo bem com a senhora? Tudo bem Oi, oi, faz caindo Tudo bem? Não, não faz caindo Vamos entrar aqui, ó Estamos ao vivo ali na TV Por que que essa casa tá escura, gente? Vamos Acende aqui Essa luz tá queimada A luz Cortaram a luz Aqui, foi? A economia A economia, tá certo Cadê? Deixa eu ver Cala a boca, cachorro Ei, morde esse cachorro Vocês têm certeza? Se morde ou não morde? Eu tô com medo Meu Deus Tem outro cachorro aqui Outro cachorro Gente, que que é isso? Deixa eu ver aqui Cadê a colher? Olha aí O picadinho Tá? Picadinho Picadinho Hum, foi feito agora esse picadinho? Oi Ah, tá certo Aqui tem um pouquinho De macarrão Tem arroz Esse macarrão é de ontem Esse arroz é de hoje Posso abrir a panela aqui? Posso? Deixa eu ver aqui Traz um Traz um Olha aqui Feijãozinho Olha aí o feijãozinho Maravilha, né gente? Coloquei a tampa aqui Qual o seu nome? Almerinda Como é que é? Almerinda Almerinda Eu conheço a dona Almerenda Viu? É, tem Almerenda Tem Almerenda também É o seguinte, minha amiga Eu quero saber Valendo um prêmio ali Tá vendo ali? Valendo esse prêmio Da Loja de Variedade Salmo 91 Qual é o nome Do nosso operador de áudio Do programa agora? Ricardinho Tem certeza? Tenho Eu acho que não é Ricardinho É sim Eu acho que é flamenguista Que nem aquele ali Que nem aquele ali A senhora é vascaína, né? Sou Olha aí, ó É vascaína? E ele também é vascaína Ganhou Arrasou, bonita Aqui esse prêmio Da Loja de Variedade Salmo 91 Obrigado Quer mandar beijo pra quem? Pra todo mundo Pra todo mundo, né? Agora me diz uma coisa Tanto cachorro aqui, minha É, beijadinho da casa Ah, é? Olha aí Contei uns quatro ali Os quatro cachorros Vamos lá, gente Vamos lá Meu amigo, um abraço, tá bom? Um abraço, meu amigo Dona Almerinda 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 Assiste, né? Assiste Tá certo Obrigado, obrigado Márcia, olha aí Márcia Mandou um dano pra ti Vamos lá, Rico Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que vamos Esperando aqui O meu amigo Baixinho Nosso cinegrafista Baixinho, tudo bem? Tudo bem Qual é o teu nome? Gabriel E o teu? João João Eu queria mandar um beijo Pra Márcia Ela é muito gata É, é De jeito é Ei, tu tá sentindo Olha, eu só te digo uma coisa, hein Eu só te digo uma coisa O amor dela Ele tá certo Tá muito forte Tá vendo aí, né, Márcia? Ei, família Ei, tudo bem? Eu vou aqui do lado Eu vou aqui Beijo 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 Vamos lá, gente Vamos aqui Um abraço aqui Tá vendo aí, né, gente? Esse é o programa da comunidade Que vai, cai meu papel aqui, gente Que vai ao ar Todas as quartas Quer me conhecer? E aí, mano? Tudo bem? Eu quero agradecer Obrigada Tá certo Qual é o meu nome dele? Matheus Miller Matheus Miller São os nomes importados, né? Cadê? Qual é a próxima casa aqui? É aqui? Deixa eu ver aqui Essa casa aqui Ah, tem cachorro Eita, meu Deus Cala a boca, cachorro Ei Ei Guarda esses cachorros, mulher Eu tenho medo de cachorro Eu vou te contar uma coisa Olha, olha Esse só é bom pra lavar uma roupa, né? Com certeza É, né? No geral, né? Escovando, né? Ei, bora entrar na sua casa Tem mais cachorro aqui, mulher? Ah, tá certo Qual o seu nome? Lucy Dona Lucy Tudo bem, dona Lucy? Com a senhora? Tudo bem Dona Lucy, é o seguinte Eu quero saber Qual A senhora é merendeira da escola? Mais ou menos A senhora é merendeira da escola? Confirma aí, senhora Tá todo mundo sabendo a sua vida O que que tá fazendo? Tá fazendo É, e esse cachorro? Olha que cachorro lindo Cachorro lindo Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui Olha o feijão, gente Deixa eu ver essa parede Cala a boca, cachorro Olha aqui, ó O franguinho Olha que franguinho deliciosíssimo, gente Olha que maravilha Ah, deixa eu ver aqui um arrozinho Acho que eu vou ficar por aqui, viu? Na hora Almoçado Já bem-vindo Ah, legal E lá na escola, a senhora faz Qual o prato, assim, que as crianças gostam? Qual é? Ah, mingau de banana Mingau de abóbora Ó, abóbora É? Abóbora Olha, que bacana Deixa eu te falar Tem farofa de ovo também? Tem Tem, tem De conserva? Pacharrão com ovos Olha, que maravilha Qualquer dia desse eu vou lá, tá? Na hora Seguinte, valendo o prêmio da loja de validade Salmo 91 Quero saber qual é o nome do nosso operador de áudio do programa agora Ricardinho A senhora tem certeza? Com certeza Será? Sim Ganhou Aqui esse prêmio maravilhoso da loja de validade Salmo 91, tá bom, minha amiga? Muito obrigada Obrigado Quer mandar beijo pra quem? Pra todo o pessoal da equipe do Em Tempo Então pronto Um beijo, beijo Um beijo, beijo, beijo Gente, é o seguinte Esse quadro Tão me perguntando muito Esse quadro é as quartas e sextas-feiras Aqui na TV Em Tempo No SBT, tá bom? SBT Manaus A próxima é essa aqui, né? Deixa eu entrar nessa casa aqui E aí, gente, tudo bem? Deixa eu entrar Cadê? Tem cachorro? Cala a boca, cachorro Olha aí, ó Cala a boca, cachorro Oi, tudo bem com a senhora? Márcia Lasmar Márcia Lasmar Prepara aquela vinhetinha de curiosidade Aquela vinhetinha de suspense A senhora conhece a Márcia Lasmar? Sim Conhece o pai? O pai, conheço o pai Conhece a família? Conhece a história dela? História Aqui, Márcia Lasmar? Tá pensando o quê? Eu sei até que tô por lugar de conheça Ela quando foi de gás de Goiabora Ela falou um dia desse Ah, ela apanhou? A senhora viu? Ela ainda concheceu muito Ela queria namorar Ela era pequena Ela queria namorar Levou surra de gás de Goiabora E outra história de terça-feira eu falo, viu? É o seguinte, vamos entrar aqui na sua casa A senhora tá fazendo alguma coisa aqui? É o seguinte Ah, não tem nada Vamos pra geladeira Deixa eu ver aqui na geladeira Aí tem a garrafada Que chá é esse, mulher? Pra que esse chá aqui? A chá é remédio De que? É do senhor Remédio pra quê? É do remédio É remédio É remédio É remédio É isso aí Gente, é o seguinte Minha amiga, é o seguinte Deixa eu ver Tem café, tem arroz Tem farinha O que mais? Qual é o seu nome? Rosalina Rosalina Uma rosa Uma princesa linda Seguinte, minha amiga Qual é o nome do nosso operador de áudio do programa Agora? Agora eu não sei A senhora esqueceu? Começa com o Ri Ri Rica Tio Eu não peguei ainda Ah, meu Deus do céu É Ricardinho o nome dele, mulher Pelo amor de Deus, mulher Pelo amor de Deus Mas tá valendo porque me contou os segredinhos da Márcia, né? É porque, gente, é o seguinte Ela tá sem a televisão dela aqui Porque a TV dela, gente, ficou sem conexão, tá bom? Então tá aqui o seu prêmio aqui É pesado Tá aqui o seu prêmio da Lógia de Variedade Salmo 91 E obrigado pelos segredos da Márcia Obrigado, muito obrigado Manda beijo pra ela Um beijo, Márcia Quer dizer que ela levou uma surra de gás Eu e quando deve ter de aberto Porque queria namorá Que era Arrasou, Márcia Pelo amor de Deus Márcia e outras histórias Eu descobri com ela aqui, tá bom? Então me aguarde terça-feira, tá bom? Um beijo Obrigado pela audiência, pela participação Na próxima quarta-feira eu volto E na terça-feira aí no estúdio Um grande abraço Tenham todos um excelente dia Maravilhoso final de semana Tchau, beijo Beijo, Bruno Vem, vem Teve uma vez que eu fui tentar derrubar a goiabeira Porque eu não aguentava mais apanhar as galas de goiaba Olha, ei, para com a tua cachaça Da cachaça Ei, menina Para com a cachaça Quem tá fazendo isso? Para, menina Ei Ei, menina É o Maurício Ei, quarta-feira Alô, Zona Sul Alô, Zona Sul A nossa direção aqui ainda vai escolher o bairro O bairro, na segunda-feira a gente diz Mas na quarta-feira vai ser lá na Zona Sul da cidade Atenção, Zona Sul Só falta ele fazer lá no Japim Na casa da mamãe Era legal fazer no Atilha André Aza, viu? Fiquei uma dica, viu, Dona Nilce? Ah, olha aí Manda pedir no Facebook É, vai lá no Facebook Lani, vai lá no Facebook pedir Ei, 12 e 12 Tem alguém pensando em mim? Será que é alguém que esteja querendo me conhecer? Casou, bonita O que tirou isso, garoto? Não sei, tem 12 e 13 Ei, volta para o intervalo São 12 e 13 E olha só, uma loja de celulares Foi voltada por uma dupla na noite de ontem Na Zona Norte E um dos suspeitos foi preso em flagrante Depois, uma perseguição Aí já já